Você é meu rio Vira a nossa colega Sila Moraes, sempre eficiente e lindíssima, repaginada, lindíssima Também com esses profissionais de primeira linha Do Salão Brigitte Fine Hair, a nossa linda coiffure Adrian Lucas E a pele, e a pele, Célia Reis, cada creme, estou usando já também, vou ficar lindíssimo E também a assessora de imprensa, jornalista, de primeira qualidade, sempre do lado Graça à paz E o site Ego, obrigado site Ego, não esquece da gente e de Cida Moraes Pois é, sei que você vai ficar bonito igual ela, é só passar nesses 3, 4 profissionais Você fica exatamente igual ela, mas dando um pulo, um salto mortal, não, vital Vamos lá para a Ásia, alô Valadão, diretamente da Ásia Gente Carioca na Ásia, apoio cultural Ipanema for Travel O destino certo de uma boa viagem Oi turma, oi Gente Carioca, gente de todo o Brasil e do mundo Nas semanas anteriores, nós apresentamos as matérias sobre Dubai, Singapura, Camboja e Laos Hoje prosseguimos na Tailândia, mostrando a segunda parte da cidade de Chiang Mai Que também é tudo de bom Destacando o sensacional Parque dos Elefantes Elefantes que dançam, pintam quadros, jogam basquete, futebol, fazem mil loucuras com os turistas Enfim, tudo isso e muito mais no show de edição de imagens da dupla Gil Sarmento e Priscila Blustein Direção-Geral de Daniel Schnicks A reportagem é do meu filho Henrique Valadão Neto Roda aí! Aqui é o centro de treinamento de elefantes e de exposição, eles fazem shows e tem mais de 70 elefantes, são 71 elefantes vivendo aqui E essa área aqui você compra comida e dá pra eles, a gente já deu a nossa comida E você recebe o abraço do elefante, ele bota chapéu na sua cabeça e eles alimentando com banana e cana de açúcar Ele ficou desesperado pra comer ela Olha, levou toda a cana de açúcar da mulher O tratador falou que cada balaninha dessa é como se fosse uma migalha pra gente Porque é o tamanho deles isso aqui Agora é isso aqui Olha do chão, olha do chão Depois de alimentá-los tem o tradicional banho dos elefantes Ele vem complementar o povo aqui, presente Agora tá iniciando aqui o show que eles fazem, são treitos diários Esse aí tá tocando flauta Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Agora jogando basquete. Ae, acertou agora. Agora os elefantes vão pintar, vão desenhar aqui. Tem gente carioca no Maiza Elephant Camp, em Chiang Mai, na Tailândia. Bem, aqui estão todos os quadros que os elefantes pintaram com as suas trombas. Chegando mais um agora. Agora o final do show. A gente com uma plaquinha, obrigado e tenha bom dia. Aqui também tem passeio com elefante, são mais ou menos 50 minutos a uma hora de passeio. Tem gente carioca fazendo passeio aqui de elefante em Chiang Mai, na Tailândia. Que maravilha! E aí, gostaram de Chiang Mai? Pois é, no próximo programa prossegue gente carioca na Tailândia, mostrando uma cidade que também é incrível. O nome parece com Chiang Mai, mas é Chiang Rai com R, que também é tudo de bom. Até lá, turma! Valeu! Gente carioca na Ásia. Apoio cultural Ipanema for Travel. O destino certo de uma boa viagem. Ipanema for Travel. Roteiros nacionais e internacionais. Pacotes personalizados, consultoria, câmbio, intercâmbio e Brasil Travel Money. Cruzeiros, passeios, seguro viagem, aluguel de carro no exterior. Operador para Mercado LGBT. Também providenciamos agendamento de visto americano. Atendemos em 5 idiomas. Prudente de Moraes, 167 Loja C. Esquina de Teixeira de Melo, bem em frente à Praça General Osório. O destino certo de uma boa viagem.